Nós perdemos a bomba Nos muitos deles Nós podemos ganhar isso É uma guerra Vamos, cara! Esse matarás, ai meu Deus, cara! Chupa mais essa porra! Eu lhe amo! Você é o melhor Estou correndo a tinta Bom-o-o. Bom-o-o. Atacando de Laka. Ai, Kisoo, desu. Bom-o-do, Kisimo! Ah, Kisimo! Be. Ah, Kisimo! Ficou! 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 Ficou, chame-le. Ah, mas não amarei! Obrigado.